TV Clipe ponto com, oferecimento Rede Intersoft ponto com, assine e sinta a diferença, Prefeitura Municipal de Guanambi, por um futuro ainda melhor, Moraes Monitoramento, sua segurança em boas mãos sempre, Vereador Nau, força, fé e trabalho. A 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!